A gente sabe que toda vitória é muito importante para a gente e a gente está focada para dar o nosso sangue 100% em todo o jogo. É muito bonito de ver o grupo crescendo, se fortalecendo nas dificuldades, entendendo o quanto é importante ter essa energia dentro de quadra, ter lucidez também nos momentos complicados, então foi muito bom.